Música Tô trabalhando aqui Música 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 Oi galerinha Oi galerinha Cê ganhou? Tá, pode te dar Oi galerinha Oi galerinha Oi galerinha Música 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 A gente vai fazer um vídeo aqui. A gente vai fazer um vídeo hoje. A gente vai caçar um lobisomem. Ele tá naquela balança dela. Não. Segue ela. Ah não, tá em outra casa. Ai meu filho. Ai meu filho. Ai meu filho. Opa gente, se inscreve no canal aí. Deixa o like. Vai. Isso mesmo. Vai, vai ambulância. A ambulância vai logo. Vai, vai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô falando um negócio aqui, né? O que é isso? A gente tá... A gente tá... Eu não sei, vai mandar... Eu não sei, vai mandar... Vai mandar... Eu não sei, tá? Eu não sei, tá? É isso aqui? Eu não sei, tá? Eu não sei. É que eu já fiz. eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui é isso o que você faz aqui é isso é isso já é isso 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 Onde que é essa corria? Onde que é essa corria? Onde que é essa? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?